A Lu Pimenta está cada vez melhor e a nossa equipe está com ela aqui na cidade de Sobral porque neste hotel aqui, olha, está hospedado o novo homem da vida desta mulher. Pois eu estou curioso para saber quem é este sortudo, quem é o homem que ganhou duas vezes na loteria. O que você achou daquele casal? Eu acho que o casal combina, já que ela veio para cá porque ela está altamente apaixonada. Tem o que dizer. Olhou de rabo e de olho? Você acha que este casal combina? É tão de gosto, não se discute. E aí, gente, o namorado da Lu Pimenta é ele, o Evilásio. Ai, dentro! Que agora não é mais Evilásio. Qual é o novo nome? Vivi de Capra. Vivi de Capra. Vivi de Capra. Olha, para quem não sabe quem é este homem aqui, maravilhoso, bonitão, ele ganhou o concurso do homem mais feio. A Lohane Cabral esteve aqui em Sobral, onde aconteceu este concurso, e mostrou tim-tim por tim-tim. A mulherada está em cima. Está dando em cima demais. E a Lu, como surgiu na sua vida? A Lu, eu estimo, achei um aperto no meu coração, encontrei um grande namorado da minha vida. E quem é gostoso daqui, sou eu, sou eu, sou eu. Deixa eu explicar. Gente, na realidade isso não existe. É uma brincadeira que nós vamos fazer a partir de agora. Porque eu tenho certeza que você, que está em casa acompanhando, deve falar assim. Não combina tanto. Ou mesmo combina. Pois é esta opinião que eu quero saber pelas ruas aqui de Sobral. Você beijou o peito dela? Foi. Já começou? Já começou. Vambora! É muita areia o caminhão dele, viu? Meu amigo, você acha ali, seja sincero, rola a Moura ali? Se tiver ganhado a Mega Sena, rola. Está indo bem, está indo bem. Está indo bem? Está indo bem. Excelente. Como é que está o bolso dele, Fagata? Só se ele tiver com caráter, personalidade e muito amor para dar, meu filho. Porque fez, deixei, está aí. É um homem de sorte, é um homem de sorte. É um homem que está aí representando nós aqui no estado do Ceará. Lá para casa, homem. Tira esse problema do meio da rua. Guardo para você, meu filho. Que isso aí sozinho você não degusta, não, viu? Sozinho você não toma conta, não. Queria ser ele um minuto só. Eu queria um minuto. Meu amigo, eu queria o resto da vida. Não quero demorar mais. Eu não fiz. Agora, Vivi, bem que tudo podia ser verdade, né? Tudo que é verdade. Você gostou dela, Vi? Gostei muito. Vem cá, Ranieri, mostra ali de trás. Dá uma olhada ali, dá uma olhada, dá uma olhada. É chua, é a mulher que eu quero na minha vida. Mas você tem bala na agulha? Tenho, e é forte. Vou passar aqui só um coração. Já se enamorar comigo, vamos. E aí, já se enamorar comigo, vamos.